Tá perdoado, tá perdoado, tá perdoado uma foboçãozinha ali com o resto da partida sensacional que eles fizeram. E exatamente, numa partida tão boa assim, alguém tem que chamar mais atenção do que todos. Quem foi? Ah, o Gragão, né? Tem que dar o MVP pro Jungle. Tem que dar o MVP pro Jungle, cara. Ele foi o cara que abriu as porteiras do Stomp, que chegou lá pra fazer os primeiros abates. Cara, mandou muito bem. Apesar de não estar com tantos abates ali em si, ele participou do que foi os pontos de mudança, assim, do ritmo do jogo. O pombo que tá aí na tela pra vocês, na verdade, esse é só um resumo do nick do pombo, porque na verdade, o nick dele é Pombo Alienígena. E perguntando o motivo por que ele falou Pombo Alienígena, é porque ele falou que era um nick intimidador. Alguém se intimida com Pombo Alienígena? Olha, fica meio difícil, mas pelo menos com a gameplay acho que deu pra intimidar um pouquinho. Não foi o nick, mas foi a qualidade de jogo. Pombo Alienígena, tá aí a fera. Pois é, realmente grande partida da equipe da Minerva, um Stomp clássico, concordo com o Napon. Até agora, melhor equipe em apresentação que tivemos aqui no nosso desafio no Lawdel Gaming. Vamos ver se eles vão manter esse nível, né? Porque muita coisa pode acontecer nesse break, a gente volta daqui a pouquinho.